Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre como criar descrições em textos narrativos. Em textos narrativos, como contos, lendas, romances e fábulas, existe uma apresentação de personagens e cenários, mostrando suas características, de modo que o leitor possa imaginar onde se passa a história e como são os personagens. Bom, o exemplo que eu trouxe é de uma história que se chama O Burrinho Pedrez, que foi escrita por um escritor brasileiro, o João Guimarães Rosa. O trecho da história é o seguinte. Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, vindo de Passatempo, Conceição do Serro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se Sete de Ouros, e já fora tão bom como o outro não existiu e nem pode haver igual. Agora, porém, estava idoso, muito idoso, tanto que nem seria preciso abaixar-lhe o maxilar teimoso para espiar os cantos dos dentes. Era decrépito mesmo à distância. No algodão bruto do pelo, nos olhos remelentos, cor de arco-íris, com pálpebras rosadas, quase sempre baixas de sono. Bom, para falar da maneira como falamos antes, este texto narrativo, ou seja, que conta uma história, é como se fosse um pequeno filme. Neste exemplo, nós temos as características do burrinho e conseguimos imaginar como ele é. Quando lemos que este burrinho é miúdo e resignado, estamos descobrindo uma característica sobre ele. Na segunda parte, descobrimos que o nome do burrinho é Sete de Ouros. Nesta terceira parte, descobrimos, enfim, que ele estava idoso, muito idoso. Descobrimos também que ele era decrépito, que o algodão do seu pelo era bruto, ou seja, duro, áspero, sem cuidados. Descobrimos também que o burrinho possui, nos olhos, muitas remelas, e que estes olhos são cor de arco-íris, e que as pálpebras dos olhos são rosadas. Percebe? A partir daqui, já temos várias características sobre o personagem, podendo imaginá-lo muito bem. Este outro exemplo consegue mostrar para a gente um pouco da descrição do cenário de uma história. Vamos ler. Na cidade, pertinho da casa de Charlie, havia uma imensa fábrica de chocolate. Era uma fábrica magnífica, maravilhosa, tinha enormes portões de ferro, era toda cercada por um muro gigantesco, soltava nuvens de fumaça pelas chaminés e zumbidos estranhos saíam de dentro dela. Um cheiro forte e delicioso de chocolate derretido se espalhava por todos os lados, a muitos quilômetros, além de seus muros. Bom, neste texto, nós conseguimos perceber a descrição não de um personagem e suas características, mas sim o cenário. Nós descobrimos, logo no começo, que havia uma imensa fábrica de chocolate perto da casa do Charlie. Logo em seguida, descrevendo o cenário detalhadamente para a gente, descobrimos que essa fábrica tinha enormes portões de ferro e que era toda cercada por um muro. Além disso, conseguimos imaginar, a partir da descrição do autor, as nuvens de fumaça que saíam pelas chaminés. Com a descrição do autor, nós conseguimos descobrir como são os personagens, como o cenário se apresenta, qual o cheiro do ambiente, os barulhos que se escuta. São várias características de maneira descritiva que o autor consegue colocar para a gente no texto, para que consigamos imaginar a história. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo, tudo bem? Até lá, bons estudos!